As nossas guarnições patrulhando as áreas de risco frequentemente, a guarnição do patrulhamento tático efetuando flagrante, foi feita uma apreensão também de droga no final de semana, uma no domingo e outra no sábado, sendo que uma delas foi pego uma quantia boa, com mais de 60 pedras de crack, feito o flagrante também dos agentes.